Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Agora sempre às duas da tarde. Hoje você vai acompanhar uma entrevista com o novo secretário de transportes de Campinas, Sérgio Torrecilas, que vai falar sobre a mobilidade no trânsito com o crescimento das cidades e o preço dos pedágios no estado de São Paulo. Vai conferir também uma exposição sobre as raízes do samba, que pode ser vista no Centro de Memória Afro-Brasileira e ainda vai acompanhar os melhores momentos do Carnaval de Campinas. Nosso outro convidado de hoje é o presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, Hamilton Bernardes Júnior, prefeito de Pedreira, que vai falar sobre as conquistas e desafios da nossa RMC. Confira agora a entrevista com o novo secretário de transportes de Campinas. O programa Mais Cidadão de hoje entrevista o doutor Sérgio Torrecilas. Ele é o secretário de transportes de Campinas, também é o presidente da INDEC, a empresa que cuida da parte de trânsito e tudo na nossa cidade, o desenvolvimento dessa área de transportes. E ele também é pós-graduado na área de administração pública. Entende bastante desse assunto e até exerceu em São Paulo, na SÉ, a administração regional, uma atividade importante, tendo em vista a grandeza da capital. Nós vamos falar um pouco de coisas que interessam à população sobre transportes. A primeira delas, a gente fica pensando, Sérgio, o seguinte. As cidades foram feitas para um determinado número de habitantes, para um determinado número de carros, veículos que circulavam. De repente, as cidades não sofreram uma alteração na sua arquitetura para aguentar tanto carro, tanto ônibus, tanto caminhão. E a gente vê que, às vezes, o transporte fica inviável, as pessoas ficam paradas no trânsito e tal. Como é que você vê o balanço do que foi feito aqui em Campinas, nas cidades da nossa região? E qual é o futuro do planejamento para evitar que, do oravante, aconteçam situações ainda piores? Bom, Eduardo, é um prazer estar aqui com você. O mais importante que nós temos que discutir, como você mesmo levanta, é a questão da mobilidade pública, a mobilidade do cidadão, o ir e vir. Basicamente, as grandes cidades sofrem cada vez mais o impacto desse aumento de frota. Para você ter uma ideia, Campinas já tem quase um carro por habitante. Isso traz uma enorme dificuldade de mobilidade. O grande trunfo da prefeitura é investir no transporte coletivo. não há como você alargar todas as ruas da cidade para comportar esse aumento de frota. A frota em Campinas quase triplicou ao longo dos últimos anos. Então, você não tem como. O investimento seria muito grande, as desapropriações seriam muito grandes e caras. Então, o grande mote é a gente incentivar o transporte coletivo, público ou não. O que significa isso? Procurar usar os ônibus escolares para chegar no seu local de estudo, procurar os ônibus fretados para conseguir chegar no seu local de trabalho, procurar usar o transporte público coletivo nos seus deslocamentos ao longo da cidade. E, para isso, a prefeitura investiu, já investiu em corredores, e vai investir muito mais na criação de corredores de ônibus, visando o transporte das pessoas de forma segura e rápida, para que, efetivamente, as pessoas deixem o carro, o veículo em casa e passem a usar o transporte coletivo, que é mais eficiente. É, porque na década passada, todo mundo se lembra do rótulo, que foi uma maneira de você juntar pistas que tinham dois sentidos para um sentido só, para o fluxo do trânsito melhorar. É claro que isso chega uma hora que tem um esgotamento, e precisam de novas formulações, novas teorias e projetos para que, então, a gente aguente o número de carros que cresce a cada dia. O seu exemplo, Eduardo, é muito importante. O rótulo resolveu o problema na cidade de Campinas, mas por um tempo. A cada vez mais, nós temos que criar anéis, e até chegando na região metropolitana. O prefeito, o doutor Hério, tem um grande projeto que integra toda a região norte da cidade e que vai apresentar ao governador para que sejam construídos novos trechos de rodovias e que vão aumentar a integração dos vários municípios da região metropolitana, que é a forma correta de se fazer. Então, no caso específico de Campinas, além do rótulo, nós temos o anel Magalhães Teixeira. E aí, através desse... E depois, o anel rodoviário. Através desses vários anéis, você consegue fazer o deslocamento das pessoas de uma forma mais eficiente, mais tranquila, e evitando que o trânsito cruze sempre as regiões centrais. Então, especificamente agora, nós estamos com um projeto, um decreto, que já foi publicado no Diário Oficial, regulamentando a questão do transporte de cargas. Sim. Nós vamos evitar que os caminhões, com grandes cargas, grandes caminhões, circulem na região central no horário de pico. O que eu vejo, Sérgio, é o seguinte, eu sou engenheiro, todo mundo sabe, então, às vezes, a gente fica imaginando como é que a gente vai resolver o assunto, né? Por exemplo, tem pessoas que vêm de Sumaré, ou de Valinhos, etc., que querem ir para o DIC. Ele quer ir para uma região da cidade. Ele não quer passar primeiro pelo centro para depois ir para o DIC ou para outra região. E as estradas que a gente tem, elas hoje não têm acessos. É impedido, por exemplo, que na Bandeirantes tenha acesso à cidade de Campinas em regiões da cidade. Você tem que entrar num corredor e depois do corredor, nas vias internas de Campinas, aí que você se locomove para o lugar que você quer ir. Eu acho que uma solução seria discutir com o governo do estado de São Paulo formas e que a Bandeirantes, a Anhangueira, etc., tenham mais aberturas para as pessoas poderem migrarem para a área que eles querem ir sem passar por essas regiões centrais. O que você acha disso? Eu acho ótimo, Eduardo. O problema é que o governo do estado, por ter concessionado as rodovias e cobrado pedágio, eles acabaram restringindo muito as entradas e saídas das rodovias para evitar que os motoristas acabassem conseguindo atalhos que não pagassem o pedágio. E isso atrapalha principalmente a cidade de Campinas. Nós temos vários bairros que nos pedem insistentemente a abertura de ligações com a Bandeirantes e nós não conseguimos dar a resposta. Secretário, uma pergunta que fica sempre é a questão dos pedágios. O custo do pedágio para as pessoas, para os caminhoneiros, para as empresas de transporte e a questão das modalidades também. Muitas vezes a gente está... Esqueceu a ferrovia. No Brasil, a política da ferrovia foi abandonada. E aí você fica cada vez com as estradas superlotadas e com um número bastante grande de veículos circulando, pagando pedágio e muitas vezes encarecendo os produtos e tudo mais. No processo eleitoral passado, houve uma discussão bastante importante sobre o que fazer. Acho eu difícil que qualquer governo venha a retroceder na política das concessões, na medida em que isso foi feito, tem uma base legal, etc. Agora, o custo do pedágio é que eu acho que devia ser discutido e a população, de uma forma geral, começa a achar ruim desse processo. Eu queria saber a sua opinião. Tem como resolver o problema? Por exemplo, alguns falam em redução do índice de inflação que deva ser aplicado sobre a tarifa. Outros falam sobre a renegociação mesmo do valor do contrato, vendo se, de fato, as empresas concessionárias ganharam muitos lucros nesses últimos anos, se não seria o caso de discutir um pouco uma alternativa de voltar para trás um pouco no custo, para ver se alivia um pouco a população. Como é que você vê esse problema? Como é que a gente articula isso com outras regiões do país ou com o exterior, para ver se a gente tem uma solução que respeite um contrato, mas, ao mesmo tempo, viabilize para as pessoas terem uma condição de ganho nesse processo, já que tantos carros passam agora e, no momento em que esses contratos foram desenhados, não havia tantos carros e tantos usuários. Como é que o senhor vê esse problema? Bom, na campanha, todos os candidatos prometeram rever os contratos. Então, nós estamos esperando que isso seja cumprido efetivamente, porque, para a população da região metropolitana de Campinas, o problema do pedágio é um problema enorme, encarece todo tipo de locomoção entre as cidades e causa uma dificuldade econômica. Tanto Campinas como toda a região metropolitana poderiam ter até um crescimento maior do que tem hoje se o pedágio fosse mais acessível, vamos dizer, o mínimo. estamos chegando na época dos aumentos anuais do valor do pedágio, eu, pelo menos, espero que isso seja revisto até lá e que, pelo menos, que não haja aumento. Agora, também, você levantou muito bem, são contratos de concessão. Esses contratos prevêem que as concessionárias façam investimentos que, em tese, o Estado deveria fazer. Então, quem paga a conta é só quem está usando o pedágio. Alguns acham que é uma forma justa e eu já tenho uma opinião diferenciada porque, no fim, o transporte de cargas não beneficia este ou aquele, mas beneficia a população como um todo. Poderia ser um investimento mais do Estado. Outra coisa que a gente sempre pode discutir é a taxa de retorno embutida nesse contrato. Na época que foi feito, nós tínhamos uma inflação mais alta, nós tínhamos taxa de risco muito maior. Hoje, o Brasil está numa outra situação, a situação de estabilidade muito grande. As taxas, todos os contratos, inclusive nós, aqui na Prefeitura, estamos sempre atentos e, se necessário, vamos rever contratos de concessão que foram feitos com taxas de retorno que hoje não se aplicariam mais porque a condição é diferente. E outra questão é a demanda. Se você tem um contrato de concessão, você previa uma demanda X. Ninguém esperava o crescimento da frota como nós estamos tendo. Então, com certeza, a demanda que passa pelos pedágios hoje é muito maior do que foi estimada. É claro que as concessionárias vão responder, mas eu também tenho que manter mais a estrada, tem mais peso sobre a estrada, os caminhões estão mais pesados. Dá para a gente compreender os vários argumentos, mas me parece que uma discussão sobre esse assunto deva ser feita porque o governador Geraldo Alckmin já está colocando o desejo de discutir essa questão. Eu acho muito oportuno o momento para a gente trabalhar essa questão. E a gente vai perguntar isso para várias autoridades da área de transportes, etc., para ver se a gente encontra uma saída que viabilize que o contrato seja respeitado e, ao mesmo tempo, haja a possibilidade da população ser beneficiada com algum tipo de ajuste nas tarifas. Com certeza. Eu, como eu disse no começo, acho que o impacto da tarifa hoje na economia da região metropolitana acaba prejudicando essa economia. Se fosse um valor diferente menor, nós teríamos um crescimento maior com certeza. Agora, o governador Alckmin diz que iria rever, nós esperamos que ele realmente reveja e que a gente consiga ter um benefício nessa situação para a melhoria da situação da região metropolitana como um todo. Muito bem. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista. O pessoal que gosta do nosso programa Mais Cidadão fica contente quando a gente coloca autoridades que respondem a assuntos que são de interesse da coletividade. Pessoal, vamos para um breve intervalo e voltamos com os melhores momentos do Carnaval de Campinas. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.